Bela, o combinado era a gente sair pra jantar, esperar a minha mãe pra gente sair pra jantar. Tá chegando de Ribeirão. Mãe aqui. Você não aguentou, cara. Ansiedade não deixa, né? Isso chama ansiedade. Isso aqui? Ele comeu alguma coisa lá? Pitzinha? Pitzinha? Não, porque nós estávamos atrasados, não ia dar tempo. Mas ó, eu falei pra ele, vamos dividir. O presunto e queijo, porque senão você sabe que eu e meu pai, com ansiedade, esperando os outros, com fome... Já comer é um xixu. É problema, não é, pai? A divisão foi certinha. Foi 70% pra você e 30% pra mim. Nossa, pai. Olha aqui. Ô, amor, você viu o big do lanche? Tá fechado, hein? Ficou com o big. Hã? Você ficou com o big. Ah, pai, para assim. Ficou o big lanche. Ficou 50, 50. Ah, tá. Ô, Du, vai demorar, Rebeca e minha mãe? Tchau. A previsão de chegada, que eles falaram que dá meia hora. Meia hora ainda? A Luciana falou? Duas horas. Não, a Rebeca falou. Não, se fosse a meia hora, a Dudu era duas horas. Tá. Tá chegando.